Rapaziada, falta menos de 3 mil inscritos pro nosso canal de lives bater 100 mil, vai ter live especial de 100k, 24 horas aí jogando clássicos do Play 2 e vai ter um sorteio de um Play 2 também, link na descrição, se inscreve lá. Rapaziada, eu tava fazendo aqui a limpa no PC e acabei encontrando uma gameplay que eu não postei aqui no canal, gravada há dois meses atrás, então eu vou postar aí só pra esse vídeo não morfar e eu não ter gravado à toa. Salve, galera, saíadinho, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e meus consagrados, sejam bem-vindos a mais uma gameplay genericassa aqui no canal. Hoje então eu trago pra vocês todos os Supremos Senhores Kaiô versus todos os Deuses da Destruição, todos entre muitas aspas né, porque não vai ter espaço pra todo mundo né, só aqui a gente já consegue ver que tem o que? 7 Deuses da Destruição e tem muito Kaiô Shin também, então eu vou pegar os principais ou os mais legais ou os que eu quiser, enfim, não se esqueça, é claro, de deixar o like no vídeo, o like ele é muito importante, dá uma força gigantesca aqui pro canal. Se for novo também, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos tá? E essa aqui vai ser a Thumbnail porque eu fiquei sem ideia. Mas enfim, vou começar então aqui com Old Supreme Kai, né, o nosso Supremo Senhores Kaiô idoso aí, fundido com uma bruxa muito louca né, uma bruxa aí tenebrosa. Supremo Senhores Kaiô do Norte, esse aqui parece muito o avô do Super Mario. É, o grande Supremo Senhores Kaiô, que o Majin Buu absorbe né, vou pegar também a Kaiô Shin do Oeste, e pra finalizar eu gostaria de pegar o Supremo Senhores Kaiô do Sul, só que não vai dar, então eu vou pegar o Kaiô Shin Kaiô Shin padrão né, que já tem no jogo. Se bem que né, deixa eu ver, é, não tem muito o que fazer não né, não tem muito o que fazer não. Ah, deixa eu ver, só se eu pegasse no lugar, vou jogar com o Idoso mesmo aí, vai, só pra rir. Muito bem, vamos lá agora contra os deuses né, vamos lá então, Sr. Bills, colocar aqui o Sr. Chaninho, vamos colocar o Rato também né, o Rato nojento, pegar aqui o outro indivíduo aí. Mano, não conheço nada dos deuses, nem nada. Não vou colocar o Vermute, que eu odeio esse cara, vou colocar o, eu vou colocar o Lobo Guara aqui pra gente lutar, tá bom? Muito bem, let's battle begin, vamos lutar aqui mesmo, não esqueça, está a procura de jogos baratos pro seu Play 3, Play 4, Play 5, Xbox, além de outras plataformas. Compreendo esse nosso nosso parceiro, os W2iGame, tem o nosso cupom de desconto na descrição, pagando o PIX fica mais barato ainda, no PIXzinho né, confira tudo na descrição, tá? Muito bem, essa skin vai me dar, essa skin vai me dar pesadelos, porra. É, essas skins vão me proporcionar uns pesadelos noturnos aí, dignos de, dignos de tristeza absoluta né, errou. Vamos ver qual é o especial do Supremo Sr. Kaiô, ah, é o especial do, 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 do Kaiô Shin Padrão, que a gente já conhece né. Vai ficar defendendo assim pra sempre, colega. Que isso Sr. Bills, vai ser derrotado facilmente mesmo né. Meu coração se entristece ao ver isso. Meu coração se entristece demais. Eita! Super esfera de lá, destruição manito! Feião né, feião. Tá, eu vou mostrar pra ele, my true power. Prepara-se para perder. Vamos lá. Ah é, mano, esse cara aqui é o moveset lá do, do Kaiô Shin Padrão, full padrão, tá ligado? Full padrão. Se fizeram o cara por cima do Sai Baimei, foi? Vamos lá. Meu golpe de rush? E não vai só reto hein, perfeição para um contra-ataque. Nossa, cara, é a espada invisível né. Agora a espada apareceu mano, maravilhoso, maravilhoso. Ih, tá duro hein, não sente meus golpes. Perou. Muito burro mano, muito burro. Eita! Parece que eu não sou muito inteligente também né. Ah, não! Não deu tempo de eu pegar no controle, eu tive que... E esse full power aí com nível 1 e choquinho no Rainbow. Ah, não, aí tu tá me tirando né, ô rato, sem vergonha. Mas esse choque é infinito velho. Ah, não, aí me tirou, aí me tirou, aí me tirou, aí me tirou de tempo. Ah, e o rato me tirou de tempo mano. Muito bem, full power! Com nível 2 e sem linha. Aí, aí, não, aí ele tá me tirando. Vejamos. Ah, de rush não. Ah, que bom que ele não agarrou né, velho. É o golpe do Trunks, mano. Ah, o idoso fazendo o golpe do Trunks. Coisa de onda. Ah, beleza mano, beleza, beleza. Tô aqui pra patentear o golpe de ninguém não, né? Foi o que eu queria e tá... Morri. Hakai. É um Hakai com animação da Jin, que deu mó dar sagasaiadinho. É... Eu acho que eu morri, né? Acho que ele bebeu meu HP de canudinho. Mas sem problema, mano. Sem problema. Bora buscar, tigre! Mano, por que que eu tô com a roupa do... Mano, skin do Majin Buu, viado. Que coisa de onda. É uma coisa horrível, né? Horrorosa, mano. Pô, eu queria o Kaioshin. Eu não queria o Majin Buu de cabelo roxo, velho. Pô, eu tive quase um derrame aqui, mano. Mas tudo bem, vamos lá. O bombinho até que tá padrãozera. Podia tá mais padrãozera ainda, né? Então, essas coisas também. Bora lá. Deu chapa? Devagar, em favor. Ah, cara, chato, velho. Oxi. E face combo, hein, amigo. Agora eu peguei no controle. Agora eu tô quebrando aquilo, não é lógico. Não como eu gostaria de quebrar, mas quebrei. Ah, isso foi horrível. Será que ele faz o Angry Explosion? Nossa, quase não deu tempo, né, mano? Ah, mas que ataque paia foi esse? O cara ainda foi o favor de cair. Ah, coisas que me cansam. Só de ver. Muito bem, chegou aí o... Chegou o... Meu Deus da Destruição, que é mais ou menos o Shrek fundido com o Jinjuriki de quatro caudas. Meio estranho, né? Ih, agora esse aí eu tomei, viu? Ah, não deu tempo de apertar L1, L1. Tá que feião, mano. Ah, vai ficar todo mundo duro aqui agora? Ah, essa menina aqui tá com o moveset lá da capanguinha do Bojack. Caiu na pegadinha do Mario Games aí, mano. Que feio. Até o moveset é o mesmo, ó. É, é a menina lá do Bojack mesmo. Tá, vamos rushar nele ali. Ai, tá me tirando de tempo, né, mano? Que especial é esse que arranca o HP todo, velho. Ah, cara, chato, velho. Porra. Fiquei puto agora, mano. Ah, o cara dá TP pra caramba, velho. Dá um tempo, mano. Porra, Shrek. Me deixa puto agora, velho. Ai, vai ficar todo mundo duro mesmo, velho. Ai, que ódio desses caras. Seja. Perceba. Vai buscá-lo, tigre. E morreu. Nossa, esses deuses da destruição estão me deixando zangado já. Ai, crachou, velho. Só pra eu não ficar devendo uma lutinha pra vocês. Vamos lá. O Supremo Senhor Caiô do Sul, que eu não usei, contra o nosso amiguinho aqui. O nosso amigo Lobo Guará, né? Que também nem apareceu no vídeo. Só pra não ficar faltando uma lutinha aí, né? Só pra não encerrar o vídeo com o jogo crachando. Ah, esses mods. E acabou de crachar de novo. Parece que quem tá crachando o jogo é o nosso amiguinho Lobo Guará. Sendo assim, então vamos colocar o deus palhaço preferido de vocês, vai. Agora se crachar também, aí tá trolando, né, cara? E se crachar de novo... Não vai estar trolando, aí eu não vou ter muito o que eu fazer, né? Aê, boa. Coisa boa, bela skin. Só skin de alto teor cognitivo, meu nobre. Vamos lá. Herou. Tome. Superbola de energia. É o nome do ataque do cara. Superbola de energia. Já fico feliz só de ele estar sentindo meus golpes. Hoje é uma vitória muito grande para a minha pessoa. Por favor, amigo. Um pouco mais devagar. Sem tanta pressa, vai. Oxê, que loucura. Herou. Ah, parece que a gente tá um pouco duro sou eu, né? Será que eu tenho full para ele ver dois? Tenho ou não? Tristeza. Ah, mas vamos ver qual o Mass Power dele, vai. Vamos ver qual o Mass Power dele. Só para o nosso vídeo encerrar com chave de ouro, maestria, malevolência e muita flexibilidade. Vamos lá. Ele não dá TP Mass Power, não, né? Grande Destruction. É uma genkidama transparente. Então é isso, rapaz. Espero que vocês tenham gostado. E aí, para falar agora, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dropa o like, se inscreve. Vejo vocês em um próximo. Falou, galera. E aí, vamos lá.